Hoje em dia, vemos que muitas pessoas estão enfrentando perdas, decisões difíceis, conflitos relacionais ou desapontamentos. E é em meio a tudo isso que nos deparamos com a importância do aconselhamento, pois é no processo de aconselhamento que podemos auxiliar essas pessoas, dando a elas a oportunidade de serem ouvidas. É aqui onde muitos desfrutam da liberdade e cura, pois acreditamos que é no falar e expor suas emoções que a cura acontece. Portanto, a FMA é esse lugar de olhar para dentro de si e perceber os conflitos pessoais e aprender a lidar com eles. É também o local para capacitação de novos conselheiros que possam auxiliar no processo de cura. Já a TAMA é uma escola de treinamento avançado na área de aconselhamento, onde ela prepara um indivíduo para atender pessoas com técnicas eficazes que auxiliará essas pessoas. Ela ensina diferentes métodos de aconselhamento e te dá as ferramentas para lutar contra os estilos de vidas disfuncionais que impedem o correto crescimento e amadurecimento espiritual e emocional.